Gilberto Gil atacado por apoiantes de no Mundial do Catar, vídeo. O cantor brasileiro Gilberto Gil foi atacado por adeptos bolsonaristas no Catar. No estádio onde o Brasil defrontou e venceu a Sérvia por 2 a 0 na estreia da Canarinha no Mundial 2022. Imagens difundidas no Twitter mostram o músico e ex-ministro da cultura de Lula da Silva. De 80 anos, acompanhado pela mulher, Flora Gil, a ser abordado por adeptos da seleção brasileira que o insultaram. No vídeo, que já se tornou viral nas redes sociais, pode ver-se o casal a seguir por um corredor dentro do estádio enquanto é insultado. Vamos, Bolsonaro, oficiou um dos atacantes a gritar. Vamos, Leia Rouanet. Continua em referência à lei do incentivo a projetos culturais. O artista e a mulher ignoraram a várias ofensas verbais e ainda pararam para tirar uma fotografia com um fã. Veja o vídeo. Nas últimas eleições no Brasil, Gilberto Gil apoiou de forma declarada ao candidato Lula da Silva, o presidente eleito. E foi ao Catar numa altura em que Bolsonaro, o derrotado, é o presidente 60 e o país continua muito dividido. Após a circulação do vídeo, sucederam-se as manifestações de apoio a Gilberto Gil. Com a mulher do Lula da Silva, Janja, a revelar que o presidente eleito e ela própria ligaram ao músico a manifestar solidariedade e indignação pela agressão sofrida no Catar. O próprio músico reagiu através de um vídeo partilhado nas redes sociais, onde agradeceu a onda de solidariedade. E pediu um Brasil sem ódio. Gilberto Gil considerou esta agressão uma coisa estúpida. Um terceiro turno dos inconformados que querem manter o ódio e a agressividade. E terminou a desejar um bom jogo para o Brasil, que jogue esta tarde às 16 horas.